Opa, acho que estamos ao vivo agora. Filmezinho aí, pessoal. Bologames, que eu vou jogar lives. Lives, agora eu vou jogar o modo SugarFry, né? A gente volta a jogar o modo normal quando vier o solo, quando vier o Tchatchel. De vez em quando, vamos conseguir jogar alguma coisa aí, só que... É porque se eu vou jogar esse modo, tem modo não tem TK, deve ser bom, mas tem, mas tem, mas tem as farras. BaseRape, só você buscar no Kittan e dar punição no Kittan, se você cair, velho. Esperamos que a gente não caia, senão a live vai ser mais curta do que o Kittan. Eu vou voltar a fazer uma aulinha aqui, porque talvez eu vou trazer o outro jogo também, o Genji Impact, talvez. Genji Impact, porque amanhã vai ter Genji Impact, meio de noite, assim, mas vai entrar mais tarde, né? Tem 10 dias, né? A gente só aproveitou um dia por conta, é uma semana, é só uma semana e aproveitou um dia por conta. Mas vamos ver se... Deixa eu ver se tem alguma coisa, alguma coisa pra fazer no evento, de repente ver alguma coisa pra gente pegar outro pacotinho. Vai ob-connect, não é mais ob-curve, né? Os acidentes, às vezes, são tão violentos que deixam sequelas. É o caso dessa onça que perdeu a perna e passou a morar aqui. Várias chacoatinicas também se tornaram hóspedes permanentes. E aí também vença três rodadas, treino, Gret, Gret, Gret. Ah, acho que eu vou jogar essa aqui, ó. Speccas. Gret, Fuso e Kappa. Tem que vencer três com eles. Aí eu jogo duas vezes pra contar como essas três, né? Enjoy, Hallying Group. A mais de dez anos ajudando a cuidar dos bichos, Samuel tem alguma ajuda. Ah, que beleza. Vou ganhar um pacote, eu tenho que jogar com... Ah, sério, velho. Enjoy, Hallying. Play, Match, Tessura, Fly, F... 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 F5... Ah, mano, sério? Que você ganhar um pacotinho, você tem que jogar com... Ah, com cinco pessoas. Ah, mano, isso é zoado demais, velho. Os caras... Ah, não tem cinco pessoas pra jogar, sabe? Ah, porcaria de jogo, não. Aqui, beleza. Cinco pessoas pra jogar. Esse já era, já. A gente já não pega. Esse aqui tem que ganhar cinco partilhas. Três partilhas. É mais fácil ganhar da Mega Sena. Ah, não. Vou ganhar um pacotinho, eu tenho que... Ah... Ah, esse, esse pacotinho. Também os... Os questionários não é tanto. Só os Red Geek é mais ou menos que o restante. Não é muita coisa boa. É muito... É... Aquelas coisas não, né? Beleza. Agora vai ficar uma coisa. Que... Onde é que... Não. É que... Coleção não é grande coisa também. É que... O bagote universal também é meio mais ou menos. As roupas também pra tirar a roupa só que costurada. Só... Não. É bem mais ou menos. As Red Geek são estranhas, né? As Red Geek... Só pegar do Castle. As Red Geek é muito. É bem estranhas, né? É um... É um... É um... É um... Ficou muito legal não. O modo ficou legal, mas o... Mas o... Os... 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 Hay animales bem m evento hein? Ei, deixa eu fazer a minha missão lá do CT lá. Por meio. Depois eu... Eu coiso, mano. P que eu acho que já faz um tempo que eu não entro que teve em estudar uma missão que eu perdi, velho. e aí beleza sumida em e aqui vai jogar o modo novo de novo né gente um pouco mas essa é uma live curta aqui esse jogo infelizmente já não tem mais saco para jogar aqui não que a gente tem que jogar mesmo ah tá o meu fazer depois eu jogo esse modo aqui a gente pode primeiro a missão se não aproveitar que eu tô jogando só o italiano ah não esqueci de mudar o mapa é muito mais eu mudei velho e aí meu pai do céu puta que parece uma para uma merda para jogar nesse modo e aí e aí e aí e aí e aí Ah, meu pai, mano, e ainda vou escolher, tem que fazer com esses bonecos, o Glass é um Sniper que é meio complicado jogar com ele, e o Foz é lento pra caramba, Pedro. Não é pra ser esse mapa, é pra eu botar o... Nossa, mano, esse amigo tá mais lento pra mirar aqui, ó. Nossa Senhora. Ganhou um pezinho? Ganhou um pezinho. Meu Deus do céu, faz tempo que eu jogo, mano, tô jogando muito COD, mano. Vai terminar totalmente diferente, meu pai amado. Meu Deus! Nossa, velho, modo normal do reembolsado esquece, velho. Eu tô totalmente, tipo, cuidado. Ainda bem que o outro modo é de... Fadão, o Reven não vai estar aqui, né? Nossa, o boneco é muito lento, vei. Eu já vejo como a Italiçã só termina aqui Vamos dar um espaço, vamos dar um espaço Vamos dar um espaço Vamos dar um espaço Somente com esses... Vamos dar um espaço Ué, cadê o refém? Ah, meu pai do céu, não tá aqui também Puta que pariu Ah, por isso que eu não fiz o refém O outro modo, eu já sei mais ou menos onde tá Caralho velho, parece que tem mais botes do que do que de costume velho Pelo menos que eu que lembre, eu não sei se... Ah, a fase de pegar é os 250 com credibilidade Se eu achar o refém aqui Eu acho que eu achei Quando tem isso aqui, eu tenho que o refém tá perto Ah, tem a caixinha, o refém tá perto Eu vou ter que trocar de mapa também Esse mapa não dá Sem condição Vamos ver se ainda vai ter aquele bug What the fuck Onde que tá essa porra desse refém velho Foi em tudo É, tá aqui Mas quer ver que o refém tá lá e eu não vi ele É, costume, você pode jogar porra do jogo É, tá aqui É, tá aqui O bagulho tá aqui Ué Eu tô perdi Puta que pariu Nossa, eu não lembro desse mapa Joguei esse mapa uma vez só velho É, anda aqui O refém tá aqui Eita Contato visual, precisamos proteger o refém Fica seu filho da puta pra esconder Seu filho da puta Os inimigos estão se aproximando Mantenha o refém em segurança Seu filho da puta Você jogava que é os botes correndo Não, não Ai meu pai de cima Ai 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 Eu lembro que aqui tinha uma passagem Dá a volta Tá mano Esse aqui é o que mais beijo Seria os botes Ai 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 Eu lembro que aqui tinha uma passagem Não, não Não, não Ah vai tomar no cu Esse boneco horroroso Pronto, uma coisa que eu lembro que esse boneco é ruim pra caralho Ah vai tomar no cu Eu odeio esse mapa Eu odeio esse boneco Sempre que eu fui jogar com essa porra O Graz é bem melhor O Graz tem uma mal zoada Comparado ao Fuso Ah não gosto desse boneco é perfeito Tempo, ruim Vou trocar de mapa É, depois eu vou utilizar outro modo Eu tô aqui Ah, vou jogar o modo do cigarro Eu tô jogando CT Deixa eu ver o comentário aqui Caralho vai que lindo Biel Garra Ó salve aí Garra Não chega arma nova nesse jogo não Nem o Senna Quando vai chegar nova Eu tô chanf Novo aí Só que não Só que adiar essa bosta É a mesma coisa que ia chegar no jogo Tempo de valorizar de ó Ah Agora tem que fazer de novo Jogar de novo Deixa eu só mudar a porra do mapa Esqueci de mudar esse mapa Esse mapa horroroso velho nesse modo Ah eu gostei desse Desse retrabalho que fizeram no Shire Não, Shire ficou muito zoado O mapa ficou muito confuso O modo... sei lá velho Confuso demais né Eu não gostei não Eu fiz o Shire do jeito que tava Cadê a porra do... Cadê a porra do... Cadê? Cadê o litoral? Cadê o litoral? Não, litoral não é Canal aqui, canal aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Aí eu boto o Greg e saio rushando Que o Greg é mais rápido O Fuse é muito velho Não, era só ela Se eu tivesse passado Até depois de jogar Do refém Puxar da... A outra Ana Vê se eu consigo passar correndo essa porra Pra gente aproveitar outro modo né Que o Bomba... A Bomba eu só vou voltar a jogar quando vier o Tatiana Talvez Porque eu não vou Eu não vou, tipo... Igual antigamente, direto Vai ser esporadicamente né Infelizmente eu... Tô com mais a vontade de jogar Jogar esse jogo Infelizmente eu desanimou Esse jogo desanimou pra caramba Jogar esse jogo É um single Campanha e tudo mais E o Greg é que eu preciso de um... Pegar o Red Gear ó Nossa diferença de velocidade velho Vamo ver se esse modo Tomar tô sempre esse modo Ele ficar Mais pra frente eles fazerem um Só que eles tem que mexer né Eles tem que arrumar o modo pra cama O modo tem muito tipo... Mudar... Zona de respawn mudar velho Pra não ter spawn... Pra não ter spawn trap Nossa senhora velho A vez ficou eu sozinho com o carro Os caras jogaram na base lá Tava foda velho E os caras quitam os 3 Os caras quitam ainda adivinha Eu pensei Ah o cara quitam vai acontecer Pony mano Que merda velho E os caras quitam Agora não no evento Se o cara quitar o cara tá uma punição Ai se fodeu Que cabelo do evento ai Ele viu que eu acertei a cabeça dele Eu acho que ele deve tá aqui o refém velho Porque esse aqui eu já sei mais ou menos que tava o refém velho Ah se tava jogando ali Ah se tava jogando ali Não é? Um Dois Três Quatro Cinco Um Um Dois Três Cinco um 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 , um 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 ai meu deus pro céu eu fiquei com medo de matar o refém caralho eu to morrendo que merda ah pelo menos aqui, aqui eu sei que não vai ter bote lá fora pelo menos que eu lembro aqui não tinha refém, não tinha bote os inimigos estão se aproximando, mantenha o refém seguro não nada, corre berda ai meu pai do céu não tinha nenhum bote né, só se mudar vamos fazer mais uma, vamos ver se ta aquele bug lá muito bem, refém liberado é pra jogar modo novo modo de mas com algum ajuste mapa design de merda eu não peguei copiar e dar mapa design do mw mas pelo amor de deus mapa design level design mapa design do warzone do mw nossa tem acho que quatro mapas que se salva cinco no máximo o resto tudo porcaria e lá tem acho que um mais de vinte mapas sei lá quantos mapas tem não lembro de cabeça sei que tem e aqui a maioria não presta só isso só a única coisa que eu sei é isso o meio dos mapas não presta pegar mais um pra gente pegar os 250 de coisa pegar o grade de novo o fuso é muito lento ai eu rodei quando vi emissão dos russos que os russos não são bons o fuso é muito lento vai mais ou menos o bagulho dele serve mais ou menos é bom pra quem vai algumas coisas mas é que é muito lento o grass infelizmente do meio nem sei se depois do buff vai vai ser futeado acho que já foi bufado se ele vai coisar muito claro que até que é bom apesar não é muito o bagulho dele é fácil de é fácil de e aí 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 o inimigo da galória ou não Nossa senhora, puta que pariu, da ver que eu ouvi esse boneco. É, o som do jogo até que tá melhor um pouco, né? Eu consegui ouvir esse boneco vindo das costas. É a mesma coisa arrumar. Realmente eu tenho saudade de vontade de quando eu jogasse esse jogo, mas hoje em dia não dá, não tem saco. Ah, ele não tinha na cabeça dele. Vamos com tudo! Só na sua porta! Que bosta, como assim não morreu? Que bosta! Avitamos o refém, precisamos protegê-lo! É, 32 vídeos, toma dois tiros pra ter meu boneco falece. Botei aí logo no lugar que tem um monte de boneco nos lugares, muito chato, velho. Garantir a segurança do refém! Meu Deus, eu peguei! Pula, pula! Tá parecendo a polo do pod MW, né? Pula a janela! Ah, e esse negócio também é o polo, né? O jogo, como o jogo não tem polo, velho. O modo de ficar um pouco comentei-seiro aqui, tipo... Apesar que, não sei se vocês vão colocar polo, né? Seria interessante, colocar um polo. Ah, velho, sei lá, merda de merda do caralho! Ah, vai meter pra agora, né? Sei lá, puta que pariu! Vai tomando aqui! Isso aqui eu boto! Só que eu boto! Só que eu boto! Só que vai não! Corre, 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 corre! Deixa assim! Pode, gente! Vamos jogar o modo agora! Ah, tá aqui! Eu tenho de muita coisa com o refém! O que eu sei? É... 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 Vamos jogar pro modo de novo! Aqui é melhor que eu já fiz uns 15 minutos agora! Mandei salve pra todo mundo! Acho que eu já mandei! Ouvir o comentário do pessoal! Salve! Manda outro salve de novo! Acho que eu não mandei, velho! Não sei lá, não tenho! Acabei de ouvir mensagem agora e esqueci! Se eu não mandei, mando de novo! Vamos! Vai! Ai, mano, não é isso, velho! Caramba, sério! Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter uma coisa que não mudou mais bom! Se eu quiser os bugs, velho! Ai, meu Deus! É o código que cai no servidor! Ele, bugado! Eu devo ter ganhado alguma coisa! Eu ganhei! Eu acho que... Eu vou retratar os bugs lá! Só que vai dar pra vocês verem aqui! Que vai ficar... Tela toda... Azul! Porque a Sony não deixa mostrar os negócios! Não sei... Não sei que... Porque não que eu não tenho nenhum problema! Não mostra nada que compromete! Será muito louco, velho! Vai olhar pap!!! R crunch! Ele sempre joga! Primeiro. D ветro... Tem que tar sharing.... O rapper, literalmente. Lureوس... Nesse time... Pelo que pagar passar. Rלקack... T Pig! month one... Serial. Hoje... É... Pelo que pra pegar o pacotinho, velho! Ah, temos que saco! Tem que ter que tureter num grupo de 5 pgo. o pessoal não tem coisa que o pessoal correr é só eu eu lembro que é eu sou o Matthew Vini só que jogava a dano de fazer o que eu não vou pegar velho simples tem que tirar muito bonito também ah mas esse cara colocar um negócio desse aqui velho é joado demais velho ai te obrigando a te obrigando a jogar com os quadras tem que ver que não é todo mundo que tem lindo pra jogar aonde? tem que ver que é atuação isso tem que ver que é atuação isso ah mano não é pra ninguém ai escrevi certo sugarfryer ainda bem que eu escrevi certo o nome velho esse que eu escrevi errado e é que eu escrevi meu Deus que bosta é qual é o Capco? eu te posso morrer eu te posso morrer hein mamãe ficam bella palco moon man O pessoal não gostou muito da coleção não, tipo, o modo ficou... Estamos nos porões açucarados da minha mente. Não temo, com mãos do assistente. É tipo, é tipo, constar aquele modo, aquele, aquele modo... Aquele modo, não tem como matar o cara do time ali, que é bom. É tipo, é tipo, aquele de pegar, tipo, conformer. Tem que jogar o bagulho errado. Ah, tem bagulho de queda. É isso aí. Revive, é, é... Só que é totalmente cenário. O cenário enorme para uma movimentação do Rebossuí, que é uma movimentação lenta. Buscar a Campera, com padrão COD, né? Não, mas dá pra ficar de vocês, colocar o modo, tipo, normal. Vamos pegar isso de volta, atravessos. Ai, mamãe. Vamos pegar isso de volta. Não, vamos pegar essa. Ah, vai, eu vou fazer igual no colo. Vai o gato painful e o gato... Gato cató... Gato cató... Doceiros vacilaram, travessos nos passaram. Ah, se eu vim igual ao quad, não dá pra fazer igual ao quad. E aí E aí E aí E aí E aí Anew E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não Não, eu sabia que ia dar merda Ai, mano, cadê os malucos? Opa Opa! Tô recarregando! Fua! Ah, não acredito! Na hora que eu pegar o bagulho... Ah, o time já tá perdendo! Vou ficar parados! Ah, que beleza! Sério, mano! De novo! Eu morri do mesmo jeito! Nosso! O que é nosso, é nosso! Ah, tô parado! Carregador cheio! Carregador cheio! Ah, que merda! Cinco minutos! Metade agora! Podem tentar, mas não vão ganhar! Um doce a menos pra ganhar! Doceiros na metade! Nada de travessura! Um... 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 O tipo é carregado. O time já tá pegando de novo, vocês matam, mata, mata, não pega a porra dos bagulhos, não adianta, o cara matou 16, pegou 8 só, não tá nada, mata, 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 você não pega a porra dos negócios. Cadê o time, o time de moranga do caramba, os caras só sabem matar, matar é bom, pegar que é bom, os bagulhos não pega, eu peguei 4, isso é campeão, tá achando que isso ia ter DM, não é tipo, mas é uma derrota. Achei o mapa muito grande. Ai, carrega essa velha sabe. Achei, não adianta nada, o cara sai correndo. Tá bom, um pra vocês. É bom do municão! É bom do municão! A vitória dos doceiros tá quase garantida. Não, chega de trás. Vocês estão liderando. O time lixo, o time palmo com o cobre, que é uma bota. Ah, tomando um pouco, a faixa é matar. Sem chance pros carpeços, agora é açúcar na cabeça. Ah, que dente aqui, ai meu deus. A gente vai ficar campeando, vai ficar campeando. Tem que ser um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Não vai ficar campeão, meu deus. Um milagre. Nossa ganha 220, tá? Pô, quando pede, você ganha 90 só. Vamos ver se eu ganha o pacotinho. É, mas nem link se vai ganhar ou não. Um pouco de futebol dentro. Cara, desculpa, não link muito pra esse jogo, mas, né? Tô dando pra trazer um evento. E esse evento eu vou tá trazendo só pelo carinho que eu tive esse jogo. Só pelo isso, velho. Porque senão eu não ia trazer nada e teria apagado o jogo também. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô. Pô, pô, pô. Tem coisa errada. Já acordaram de um sonho pra um pesadelo? Ah, o droga da foto. A foto é uma coisa. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. O primeiro é nosso. Não tem indicador Esse que é o foco Lançando o granado a flecha Eu só vejo meu time morrendo Eu só vejo meu time morrendo Caralho mano Eu sou do azar velho Puta que pariu Vai ser azarado assim na cara do carro Pra sair pro time merda Vai só meu time morrendo Rápido Eles estão na frente Caralho time bosta Vocês estão nem aí Eu não estou me fudendo Repondo munição E nunca E nunca E nunca E nunca E nunca Mãe doces Travessos liderando Vai ser Você está Vamos lá. Ah, o cara tomando dosada no meio da cara no moto, velho. Ah, o moto 7 barra 0. Ah, o cara na base aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. O cara na base aí, o time horroroso não faz nada, velho. Ah, o cara tomando o c**, ô meu, caralho, velho. O cara não faz porra nenhuma, velho. Sai da partida, já que tô imbecil. Vai tomar punição, né? Só isso, vai tomar punição. Só isso, só pra saber. Vou tomar punição, só isso. Tem essa. O doce é nosso. Os travestis estão na frente. Não! Tomem os doces deles! Aquele ponto atrás, cara. O time lixo, caralho. Ah, vai ser impossível. O time horroroso do cara. Quem é que tá todo o time inteiro agora? Vai tomar punição. Vai tomar muco, velho. O modo não vai porque... Não, não, não. Coisa, não. Os travessos já estão com metade. Peguem os doces. O novo carregador. Mais cinco minutos. Tô vendo que não tem pouco amigo. Eu não matei, vai não se dar coisa de ruim. Muito ruim ver esse cara também, velho. O mapa é muito poluído visualmente. Eu não... Nossa, ele fica... O que é seu é nosso. Não, esse aqui é nosso. Em ponto, carregador novo. O cara, dentro da base. É, o time horroroso. Olha o tanto que o time tá perdendo. Quanto mais doces, melhor. Ah, da onde o cara me acerta, velho. Ah, tá uma merda esse modo. Os caras ficam quitando. Ah, o time tá perdendo de mais de vinte coisas. Os caras... Eu tô nem aí. Eu tô querendo de todos também. Ninguém tá jogando com... Ninguém tá jogando com coisas. Esse é um modo muito poluído, velho. É muito mais pra compelagem desse modo, velho. O cenário, velho. Morreu? Não, é. Não dá pra selecionar o que precisa. Doce no bolso. É tudo nosso. Vai ser muito zoado. Estranho, gente. Com indicadores. Lançando o fraco. Lançando o fraco. O Fato 2ell. Dois minutos pra ganhar o Strace. Meu Deus... Ninguém saiu do outro time. Vai tomar ban também. Nossa tämäını aí não devia ter que colhbir essa minha. Essa minha tornou ruim, velho. Essa arma é muito ruim, velho, nesse modo. Me confundo. Ah, sei lá, eu tô jogando nada essa merda também. Ah, eu não jogo nada da porra. Tá mágico pra camperagem. Ah, tem que ficar cuidando. Vamos do pato, tem algo que eu tô jogando o pato que isso é, que eu não. Muita atenção, os travessos estão quase lá. Mais um dragonda. Sem essa. O bolo é nosso. Jogando o frog. É, tem uns caras, velho. Covado demais, velho. Tô ruim de ver os caras. Só 30 segundos. Meu Deus do céu, velho. Tô com o seu. Usando o tag. Metade já é nosso. 15 segundos. Pode passar pra cá. Vê se aqui é nosso. 10 segundos. 5 segundos. Ah, não dá. 5 segundos contando. Eles quase ganharam. Protejam os doces. Não deu certo. Pois é. Eles ganharam. Ah, essa arma também é uma mofa. Olha o retardado mental aí, ó. Que retardado que se acha. O cara é bom que tá se achando o que, velho. Ah. Cadê o maior feio que nem joga essa porra desse jogo, velho. Ah, se ferram. Ah, dos lados demais. Essa arma também é uma merda. Puta. Essa é a pior arma desse modo, velho. Puta que uma cara. Essa cara é uma bosta, velho. Ah, deixa eu ver o que tem na caixa. Não, é engraçado. O time que ganha 220 em pé ganha 90. Ganha muito menos. Ah, é. Eu não sei. Só que eles tem que arrumar muita coisa, velho. O modo tá muito lento, velho. Lento, lento, lento pra cacete, velho. Tem que fazer uns ajustes. Fazendo uns ajustes, quem sabe, né. Não, é bom que... E coisa, né. Ah, azul. Sem chip, né. Ah, movido isso pro escudo do Fozzi, né. Interessante. Vou colocar aqui. Até com o escudo Fozzi, é uma coisa que eu não uso tanto. É só usar pra zoar. Porque não tem como escudo hoje em dia, velho. Ah, eu nem vou mexer. Deixa eu jogar um modo novo. Vamos ver qual tá, mano. Tem que ver qual que a arma que eu me adapto melhor, velho. Ah, sei lá. Tá chato pra caramba, mano. Eu não sei se é que eles estão jogando sozinho. É um pessoal que jogava comigo, sei lá, de vez em quando e tal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas não deve ter ninguém online, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu usar só um mesmo. Me dane-se. Ah, eu vou tirar daqui que não tinha vindo da manobra, não, eu só vi esse modo, eu esperava mais desse modo, sei lá, véi, só que é estranho, véi, nesse tipo de jogo, esse modo aí, ó, né, pra ver essa demo lá também, ó, esse modo, o outro esquece, o modo normal, você não tem que jogar esse, imagina o outro. Não dá, tipo, é muito, querendo que você joga COD, mas, nossa, véi, tipo, os outros, nossa, você joga mais do outro jogo, que é muito diferente, né, tem muito Warzone lá, muito Warzone, o modo saco, então, já tô acostumado com os recorres das armas de lá, coisa aqui, já, tentando acertar de onde, se fosse no COD, eu matava de onde, porque já tô acostumado com as armas de lá, aqui, aí. Lá tem o indicador que você tá escrevendo coisa do cara, e não tem o indicador que você tá acertando o cara, véi, apesar que eu acho que normal era assim também, né, nem lembro. Também as armas, né, e podia ser as armas, as armas dos bonecos, tem SMG também, ah, é só fuzil, véi. É, apesar que escolha fuzil mais apelão do jogo, apesar que aqui, da cara, se eu lembrar, será que essa cara, ela é tão ruim não, do fuzil, véi. Sei lá, é forte, tem a velocidade, tem a força boa, só que, puta, tá ruim pra jogar. Ah, tô jogando muito legal esse modo, não. Deixa eu colocar IQ, que eu não escolho IQ, eu acho. E aí 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 já tinha escolher aqui nossa o boneco tem cor para a cabecinha é só que realmente é muito simples ele ficou igual você já falou ele recicou muita coisa então se sentindo estranhos ou sou só eu o que tinha naquele doce maconha maconha tinha naquele doce vamos ver quem consegue pegar mais doces travessos o mapa também não ajuda muito o mapa meio que parece do cod a mapa que parece do cod como é que o mapa é meio ruim to zerando não valeu faça bom proveito gravando o flash negros oh meu deus cadê os caras vai ficar fazendo sério vai ficar só nisso base e rape ah vai pro moral puta que paga vai ficar essa merda ai o que é nosso é nosso que jogo feio eu queria pegar os doces mas como vou pegar a vei cansado pra porra da base vei vai que uma arma do chacau é muito bizarro olha isso não é isso que eu acho estranho é isso que eu acho estranho é isso que eu acho estranho vei tô tomando o cu vei tô com uma porra do meu acorde vei ah 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 mt 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 lixo mt lixo vai tomar no cu mt lixo do caralho ah tem que jogar com essa merda mt lixo ai mt lixo mt lixo do caralho vamos pegar isso de volta travessos o cara isso ai é trapaço mt lixo do caralho mt câncer do caralho mt câncer do caralho vai logo logo vai assustar sua mamata vai acabar o seu merda que é o tempo que você conseguir jogar sem mt vai banir quem fazer essa porra essa é a mesma coisa que o jogo vai fazer banir essa surada puta de mt esses mt otário esses mt doente dos infernos caralho coisa de doente dos mt coisa de gente fronçando aqui e aí o bolo é meu o bolo é meu o bolo é meu e aí só esse cara velho nossa que calma e merda amor amor de não ser se merda velho amor amor de não ser ela tá pro conchê tá com o relatado atuando com o mt dos inferno do caralho maluco do débio mental doente dos inferno esse time também pelo amor de Deus outro time merda velho outro time merda vou passar raiva vou passar raiva no código pra passar raiva nessa merda esse jogo o cara ainda vai pegar tudo a gente bosta o cara tá ainda de mt ainda fica campeando na base o cara de mt ainda fica campeando velho ai meu deus do céu tem que ser muito ruim velho o cara de mt fica na base velho só na base não sai do lugar o cara tá meia o cara tá meia Ah meu deus do céu mano, puta que pariu, que coisa mais chata, é um modo muito chato, muito chato mesmo. Não sai do lugar, a senhora fica na base, ah esse modo não combinou com esse jogo não, esse modo não combinou com esse jogo. Não, acho que pelo menos é mais rápido, já ta muito lento, é baby rape, ah, mt do cara, matou esse inimigo maldito. Ai esse bosta do cara nem para matar esse retardado mental, vou denunciar também velho. O acompanhamento nocivo que atrapalhou o cara do próprio time velho, vou tomar no top, denuncio mesmo, ah lixo do caralho, atrapalhando velho. Ah, opa, vou jogar, já vou sair, vou pro Genji Park mesmo, ah, troco o saco pra jogar mais esse negócio não, nem sei se vou jogar de novo, ah tá muito chato velho. Muito chato, não tá muito, não tá legal velho, é só ter um pequeno jogo, de repente o jogo pra mim já não vira mais não. Foi mal travessos, passamos na frente. Tome granado flash. Olha o sambugano, olha o sambugano. Dois minutos para ganhar os doces. Ah, olha os caras bugando o jogo também velho, olha os caras bugando o jogo também velho. Olha os caras bugando o jogo também, vai tomar no cu, eu não quero jogar essa merda não. É, vai ser o dia forte, só depois eu vou lá, não dá pra jogar isso não, não tô com o saco não. Não passei, não, não passei raiva, não quase vou passar raiva nesse negócio. Ah, não dá, não curti muito não. Vamos, vamos, vamos esperar o Tachanka novo, o Tachanka vir. Pelo menos um, quem sabe, dá pra... Da base, só ficar lá campeando igual uns retardados. O som tá bugado também, ah... Travessos ficando pra trás. Ah, ultimou a merda. Faltam 60 segundos. Tô com o botão do carregador novo. Tô com o botão do cagado. Tô com o botão do cagado. os caras saem da porra da barra não tenta nada, matar, matar, se ficar no pé, não cabeça nenhuma ai meu Deus travessos perderam a liderança, bora lá 5 segundos restantes eu matei os torceiras se deram bem, os trapessos nem não é esse negócio não, é moral, tá chato pra caralho não é uma versão chata do COD, até o Warzone do MW do COD é melhor puta que foi, que é chato até jogar no mapa ruim do MW tá melhor do que jogar em CQA, infelizmente tá muito ruim, tem que arrumar muito esse negócio é muito ruim pra, não gostei não, eu praticamente não curti não só se eu já desanimei com o jogo então é isso vou pro game impact mesmo que eu ganho mais, perdi mais meu tempo aqui não fiz mesmo esse jogo pra mim, ai vamos ver que com quem sabe que se vier o Tachanka novo da um up aqui de resto sei lá, sei lá, acho que é muito, agora to jogando muito Warzone e eu já desacostumei jogar aqui velho não é modo ruim não né, mas tá, os caras só tava na base velho os caras só saia da base velho só ficando na base lá, ai tinha um ruxinho imbecil ruxando, ruxa também não dá certo feio as coisas, os caras saiam da pôr da base ainda o cara tá de MT ainda o imbecil lá velho ah, eu não sei o cara da puta pagar de ser trouxa o outro tinha que pro atrapalhar velho ah, mas eu vou pro game game impact mesmo então é isso, deixa o like, compartilha o vídeo se eu nunca se inscreva vou jogar um jogo melhor mesmo ah, infelizmente o modo não tá ruim mas não vira esse modo não vira não pra mim não é não é ruim, quem sabe a gente joga outra hora de enquanto não quem sabe semana que vem eu vejo e é isso, deixa o like segue a gente no youtube, segue aqui na Twitch principalmente na Twitch pra enxergar os perseguitores a gente tá com 33 falta 17, então segue aí a gente tá aí né, até o final do ano se a gente conseguir a meta de 50 tá bom que a alta meta é com o tempo também né de 3 pessoas assistindo por frequência se puder né 50 pessoas, 3 que puder assistir já ajuda pra caramba a gente pega a filiada né completando essas duas metas que faltam então é isso vamos pro game impact mesmo acho que eu vou procurar também eu sei que eu quero fazer uma live só mas eu vou fazer umas duas porque essa aqui não foi muito legal não não rendeu, não achei que rendeu muito não velho então é isso, valeu aí e fui, até daqui a pouco tchau 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 O que é isso?